Agora vamos revisar o programa Wicked Cool Places, diretrizes do programa de subsídios do Wicked Cool Places, ARPA. Em New Bedford, a comunidade criativa é um parceiro engajado e poderoso, inspirando o crescimento social, econômico e cultural. Nesta autêntica cidade portuária, cada pessoa tem a oportunidade de vivenciar uma cidade de culturas. A arte está em toda parte, incentivando a diversão, provocando o pensamento e nutrindo a alma. Vision Arts Plus Culture Plan, New Bedford CREATIVE, nossa arte, nossa cultura, nosso futuro. O programa de bolsas Wicked Cool Places pretende ajudar a promover New Bedford como uma das cidades mais culturamente únicas e criativas da América. Esta doação visa apoiar projetos de placemaking ou placekeeping que envolverão e impactarão diretamente moradores e visitantes e ou empresas nos bairros de New Bedford. Placekeeping. O cuido ativo e a manutenção de um lugar é de seu tecido social pelas pessoas que ali vivem e trabalham. Não é apenas pensar edifícios, mas manter vivas as memórias culturais associadas em um local ao mesmo tempo que se apoia à capacidade da população local de manter seu modo de vida como escolher. Placemaking. Com a participação baseada na comunidade, em seu certo, um preço eficaz de placemaking capitaliza os ativos e aspirações e o potencial de uma comunidade local e resulta na criação de espaços públicos de qualidade que contribuem para a saúde, facilidade de bem-estar das pessoas e projetos e espaços públicos. O programa de subsídios do ARPA Wicked Cool Places foi desenvolvido para criar e manter um lugar onde as coisas estão acontecendo e as pessoas querem estar. Projetos que promovem diversidade, equidade, inclusão e acesso em todas as formas serão priorizados, bem como projetos que limitam a desaminação do COVID-19, permitindo ao maior uso que se espera ao ar livre. Os prémios de subsenção entre 5 mil dólares a 25 mil dólares serão investidos em projetos desde pequenos e pequenas ideias, escaláveis até grandes ideias. Indivíduos, organizações sem fins lucrativos, grupos comunitários com fins lucrativos podem se inscrever. O primeiro, o prémio em dinheiro deste subsídio pode ser usado para custos materiais e direitos do projeto, desempenhando operações incluindo mão de obra, tempo de equipe, melhorias de capitais e subcontratos, fornecedores ou assistência de terceiros. Além do prémio em dinheiro, os projetos selecionados também terão oportunidades de participar de treinamento de desenvolvimento profissional pelo meio de organizações como o Co-Creative Center, o do Bedford Creative, o Bedford Economic Development Council, o South Coast Community Foundation e outras. O programa de subsídios do Wicked Cool Places, ARPA, e o apoio pelo primeiro federal número S.L.F.R.R.P. 1067, concedido ao Cidade de New Bedford pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Facilitando o pelo New Bedford Creative, alojando no New Bedford Economic Development Council, este programa é de subsídios e um componente para responder à emergência de saúde pública causada pela pandemia do COVID-19. Para serem elegíveis, os candidatos devem estar baseado em New Bedford, seja um projeto de placekeeping ou de placemaking, conforme definido acima, ser razoavelmente projeto para beneficiar a indústria de turismo, viagens e hospitalidade em New Bedford. Como um todo ou resolver criativamente um problema de saúde pública do COVID-19? Todas as perguntas são obrigatórias, salvo indício e encontrários. Além disso, o submetável será salvo automaticamente e à medida que você avança no aplicativo, para que você possa possa fazer suas pessoas de se desejar. O prazo termina antes de meia-noite de domingo, 2 de outubro de 2022. Se você tiver alguma dúvida sobre uma inscrição, entre em contato com a Margo Soumier em M-S-A-U-L-N-I-R-E-T ou arroba N-B-E-D-C.org ou entre em contato com a Selma Rosa em C-E-U-M-A-W-O-R-K-A-R-O-B-A-G-E-M-E-O-P-O-C-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E- olduğamos, ii estamos pensando no chica que está trazendo, Drama Rosa em C-E-U-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O-M-E-O.